Fala aí amigão, tava com saudade, eu tava com saudade E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo Por que eu tô tão de boa? Hoje eu voltei pra minha casa, isso mesmo, eu tava tirando as férias lá em Orlando Junto com meus amigos na mansão Blackburn Pra quem acompanha o canal diariamente, tá ligado que eu passei uns 10 dias por lá E dessa vez a viagem foi um pouco mais curta, né? Porque quem acompanhou a primeira foi de um mês e essa foi de 10 dias Mas pra quem gosta aí desses vlogs aí de viagem, não se preocupe Porque logo, logo a gente vai fazer uma coisa nova Mas hoje eu tô aqui na minha casa, uh, voltei pra minha casa Mano, eu cheguei de viagem, tipo, muito, muito cansado Eu cheguei, tipo, absurdamente cansado Eu não consegui dormir no avião Então eu cheguei aqui só o caco Eu dei aquela cochiladinha e tal, dei uma descansada Mas a gente vai precisar de uns dias aí pra se recuperar E agora o bicho vai pegar Por quê? Nesse tempo de viagem, cês viram que eu não tava postando dois vídeos por dia É, não tava postando dois vídeos por dia Porque, mano, viajando é complicado Pra postar os dois vídeos por dia aqui no canal Tem que ter muita concentração, muita mesmo E em viagem, é bom a gente dar uma relaxada, né? Ficar mais tranquilo Maluco, eu tava com muita saudade de tu Você não faz ideia, cachorrinho Vamos abrir isso aqui O que é que isso aqui é um varal no meu quarto? Abrir isso aqui Uh, e aqui Londrina O solzão tá estralando, estralando Piscineira ali dando um trato na piscina Bom dia Bom dia Beleza? Beleza Vou tomar cuidado aqui pra essa sacada não trancar de novo Lembra da última vez? É, lembro A última vez que encontrei você aqui A sacada me trancou pra fora Ele tá dando um talento ali na piscina Por quê? Porque eu tô planejando fazer um negócio aqui na piscina Muito louco Eu ainda não contei nada pra vocês Porque eu tô pensando aqui no que é que eu vou fazer Mas os vídeos na piscina tem que voltar com força, né? Afinal, antes da gente viajar Tava saindo um vídeo por dia aqui no canal Na piscina Que eu gosto muito de fazer esses vídeos E eu sei que tem muita gente aí que gosta Tem uma galera que não gosta Mas, igual eu falo, é um pouco difícil, galera Agradar, tipo, 8 milhões de pessoas igualmente Muita gente aqui veio no canal pelos vídeos na piscina Muita gente veio aqui no canal por causa da trollagem com as interesseiras Muita gente veio aqui pro canal por causa de vídeo de moto Muita gente veio aqui no canal por causa de vídeo de carro Então, vocês veem aí que é meio bagunçado Mas, não é dar um jeito Essa aí, filho Minha moto tá aqui na sala, ó Guardadinha A XJ, igual eu falei pra vocês um dia Se eu tivesse uma moto mais louca que ela Um carro mais louco que ela Ela ia ficar na sala Ela ia ficar estampada na minha sala Tá na sala o negócio Coisa linda do pai Dez dias sem ouvir o ronco do trem Dá aquela ligadinha Ai, ai, ai Vamos ouvir Vamos dar uma ligadinha Aquela esquentadinha na XJ, né galera E uma coisa aqui muito triste Não tem nada na minha garagem Jack, cadê o carro? Eu vendi o carro, galera Falei pra vocês aí num tempo atrás antes de viajar Que eu vendi o carro E eu tô sem carro, né Quando a gente chegar a 8 milhões de inscritos A gente vai trocar de carro Foi uma escolha da galera aqui do canal Muita gente falou Mike, não troca de moto em 8 milhões Troca de carro Porque o Audi, galera Tava um carro, tipo assim Muito de tiozão Por mais que é uma nave É um carro muito confortável E igual eu falei Eu quero um carro conversível Dessa vez eu quero um carro conversível Vamos rezar pra dar certo Meu sonho é ter um carro conversível Então, mano Eu quero muito realizar esse sonho E se eu conseguir É sério Eu vou ficar muito feliz Muito feliz Eu vou ter que ajoelhar pra Deus E agradecer Porque meu sonho É ter um carro conversível E aqui Cadê a Z1000? A Z1000 não tá na garagem Sobrou aqui foi a Minimoto, né A Minimotoinha tá aqui Tô pensando em fazer umas paradas Legal com ela aí Vamos ver o que dá pra fazer Eu arrumei ela Tinha comprado ela Tudo estourado Cês lembram? Ih, o negócio ali tá zero Caramba, que sol Que sol Podia fazer alguma coisa com a Minimoto Nesse escorregador aqui Não sei não, hein, mano Eu tô pensando aqui Se vale a pena Se dá pra criar coragem Pra fazer alguma coisa Cês tão ligado, né Tem esse super escorregador aqui Na piscina de casa Ih, mano Eu não sei não, hein A Minimoto Acho que dá pra descer Dali de cima Cês não acham? Lá de cima Hã? Ô Jack Para de mijar, Jack Mano, aqui em casa Aventura com esse cachorro Não para E ele fica aprontando Ele fica bagunçando Tá ligado? E eu preciso ver O que que tá rolando com ele Porque ele tá meio estranho O Jack De um tempo pra cá Começa a ficar nervoso Quando você faz Alguma coisa Na piscina Se liga Jack Ó Olha, ele fica bravo, galera Eu não sei o que que tá acontecendo Com o Jack Antes a gente ficava Na piscina de boa O Jack não fazia nada Agora o cachorro Tá doido Tá bravo Vai entender Só que um negócio Que tá me dando os nervos aqui É a Zemil Cadê a Zemil? A Zemil Não tá aqui em casa Eu cheguei de viagem E fiquei assustado Tá ligado? Falei, mano Cadê minha moto? Roubaram minha moto Minha mãe não me falou nada Minha mãe que ficou aqui em casa Nesse tempo que eu tava viajando Ih, só depois Que eu fui descobrir Que o Paulinho Tinha levado ela Porque eu tinha pedido isso pra ele Só que eu esqueci E, mano Fiquei aqui desesperado Por causa que a Zemil Não tava em casa E daí Depois de um tempão Que eu fui lembrar Que o Paulinho Levou a Zemil Ou seja A gente só tá De xijota, Jack Só de xijota Sabia que não tem mais carro Pra carregar o C, Jack? É Não faz essa cara de triste não, filho Eu preciso de um carro novo 8 milhões E a Zemil tá com o Paulinho Eu acho que ele vai fazer Umas paradas diferentes Uns kits lá Muito louco E logo, logo Cês vão ver Eu preciso só ver com ele Se ele já fez isso Porque igual eu falei pra vocês Cheguei aqui A moto não tava aqui Eu fiquei desesperado E eu preciso mandar Uma mensagem aqui pra ele Perguntar Paulinho E a moto? Mas Paulinho cuida muito bem Eu falo com a Minimoto Você já viu isso? Quem que fala com a Minimoto? Meu Deus do céu Mano, tá muito calor aqui Tá parecendo a Flórida Caramba Que sol é esse? Tô louco Mas agora Quer saber? Vou dar um rolê De xijota Porque a xijota Tá paradinha aqui Faz dez dias Polesão de xijota Cês tão ligado O bagulho é chave Kitzinho que a gente montou Nos estates Tá aqui no jeito Nossa câmera Zona nova Mano, essa câmera Foi muito bom Ter comprado ela Na gringa Eu paguei Trezentos e cinquenta dólares Nessa câmera Que dá mais ou menos Uns mil reais E eu fui ver o preço dela Aqui no Brasil Tá dois mil e quinhentos reais Ou seja Tá muito caro aqui no Brasil Valeu muito a pena Ter comprado Agora Vamos ver ali Na xijota O jeito que vai ficar Vamos ver se vai aguentar O berro da xijota Porque mano Cês tá ligado Nada berra mais Que o xijotão Nada Meu irmão Só de começar a acelerar Já me dá arrepio Olha o barulho dessa moto Mano Quando eu falo Que nada berra igual a xijota É por causa disso Cê é louco Eita Pega Mano É muito barulho É muito barulho Xijotão Nossa Que saudade Que eu tava da minha moto Caramba Chega arrepiado É sério Tô arrepiado Mano Olha esse Ai ai Mano Que barulho louco Sério Mano Que saudade Que eu tava da minha moto Que saudade Que eu tava da minha xijota Rapaziada Tô arrepiado Mano Cê é louco Tô arrepiado Tô arrepiado Tô arrepiado Inteiro Xijotão Xijotão Voltando pra causar Xijotão Eu não vou te abandonar Xijota Tadinha da minha moto 10 dias parada 10 dias parada É tempo Perigoso Perigoso Da pauta É na bateria Tadinha Mas a Xijota Nunca deu pau Tá ligado Nesses barulhos Tá firme e forte Aqui ó Essa Moleque do céu É isso aqui Que causa Mesmo Olha o roubo Nossa senhora O bagulho faz muito barulho Tio Cê é louco Mano Cê é doido Cachoeira Uiu Agora nem tem que Entrar as endereças Tijotão Mano Caramba Sério Tô arrepiado Tô arrepiado Cê é louco Não achei que eu ia ter essa reação Na hora de andar na minha moto Não Na hora que eu liguei Lá em casa Beleza Falei Ah o bagulho berra mesmo Mas na hora que cê anda Cê é louco O ronco Tipo Entra dentro das veias do braço Não é Todos que cês são apaixonados Por essa moto Igual eu Pesa linda O problema é que na brisa Dá uma multa na Xijota Mas O viaduto Ai Viaduto Ai Ai Celo Moleque É maluxo Jack do céu Eu não lembrava que a Xijota Berrava tanto não Jack Fiquei até emocionado Cê é louco Cachoeira Cê é louco Certo Tô arrepiado Mano Xijotão velho Que saudade que eu tava Tipo Eu não imaginava Que eu ia ficar com essa reação Na hora que andasse na Xijota Porque antes de eu viajar Eu sentia a Xijota um pouco fraca Tá ligado Tipo Eu não sentia que ela andava tanto Por ter ficado andando Z1000 MT09 Eu achei que a Xijota não era tudo isso Só que é Tá ligado É Xijota realmente Não é à toa que é o sonho de muita gente É meu sonho Tenho ela Graças a Deus Graças a fruto do meu trabalho Eu estudei Trabalhei dia e noite Pra comprar essa moto E eu consegui Mano Graças a Deus Porque sério Que moto top Que moto sensacional Galera Xijota não tem igual Mano Não tem igual Agora eu preciso fazer o seguinte Eu preciso fazer os corre aí Pra pegar a Z1000 Porque a Z1000 Não tá na minha garagem Tô bravo Não tá aqui mano Não tá aqui Mas bom Vamos fazer o seguinte Eu vou ver com o Paulinho O que eu vou fazer com a Z1000 E eu volto com vocês aí Em um próximo vídeo Não vai ser no próximo exatamente Mas assim que ela voltar aqui pra casa Eu mostro pra vocês Bom Eu vou fazendo o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Lembrando aí Se você não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui ó No primeiro link da descrição Garante a sua Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui